Quando nós vamos abrir um negócio, quando nós decidimos deixarmos de ser funcionários e passarmos a ser gestores do nosso próprio tempo, ou quando nós decidimos ampliar nossa atividade de um país para outro, implementarmos um novo negócio, é importante saber o que nós queremos. Nós dizemos que o planejamento estratégico, seja da nossa vida pessoal, seja da nossa vida espiritual, seja da nossa vida profissional, ele é o passo fundamental para o nosso sucesso. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a primeira pergunta que nós devemos fazer é o seguinte, quem está investindo nesse negócio? Sou eu? Eu e minha esposa? Eu e minha família? Eu e meus amigos? Se nós não soubermos efetivamente quem está investindo e daí sabemos o que nós esperamos do negócio, provavelmente a gente terá uma grande dificuldade de sucesso. Nós não podemos mais, nesse nível de competição mundial, acharmos que a gente pode fazer a coisa ao andar da carruagem. Os nossos avós tiveram sucesso porque eram trabalhadores dedicados, honestos e eficientes dentro do que existia na época. Hoje, nós temos vários princípios que nos levam a crer que as coisas mudaram. Há duas décadas atrás, nós dizíamos que o que é digitalizável é globalizado, internacionalizado. Ou seja, qualquer coisa que alguém consiga colocar dentro de um sistema de computação, provavelmente nós vamos sofrer a competição do mundo inteiro. Um arquiteto que faça um rabisco e mande para a China, provavelmente ele vai ter um produto pronto, tão bom ou melhor, por um preço infinitamente menor, porque nós temos uma cidade na China com mais de dois mil arquitetos que só se dedicam exatamente a fazer planos. Com o decorrer do tempo, isto passou a ser quase que uma norma. A nossa competição é a nível mundial. Só vão sobrar, ao longo do tempo, aqueles serviços que têm que ser feitos pessoalmente. Ninguém vai limpar o seu jardim, ninguém vai esculpir uma obra de arte diferenciada para você. Mas, surgiram os robôs para fazer a limpeza da casa, surgiram as máquinas para fazer a limpeza do jardim. Então, quando o senhor for decidir fazer um negócio, a primeira grande pergunta é saber, primeiro, quem vai estar nesse negócio? Segundo, o que eu quero fazer com esta empresa? Então, essa segunda pergunta é fundamental. Ela vai ser uma empresa dedicada a quê? Ela vai ser uma empresa que vai buscar a sua receita através do quê? Ela precisa saber que tipo de investimento essa empresa precisa, aí vem a terceira pergunta, para que esse negócio seja desenvolvido. Não há mais a chance de você imaginar que você começa um negócio e ele vai ter um sucesso por sua própria conta. Os nossos avós, alguns dos nossos pais, foram bem-sucedidos. Eles abriam uma loja e conseguiam, de alguma forma, se abrir bem. Hoje em dia, com essa competição mundial, nós não sabemos qual o negócio que vai dar certo se a gente não estudar. Quão competitivos nós vamos ser? Quem são as pessoas que estão envolvidas dentro desse projeto? Então, surgem a cada vez mais, e eu elenquei 18 perguntas aqui, vou desenvolver hoje oito e vou deixar outras tantas para o próximo programa, em que são perguntas que nós temos que fazer para nós mesmos. Qual o tipo do negócio que nós vamos fazer? Ele será um negócio de duração longa, de duração curta, ele terá provavelmente uma intenção de aproveitar uma oportunidade, e isso é uma coisa mais do que válida, mas nós sabemos que as oportunidades passam, os concorrentes chegam, se eu vou desenvolver um novo produto, vou importar uma nova linha, ou se eu vou prestar um serviço diferente. Nós sabemos que algum dia, e no mais curto espaço de tempo que a gente possa imaginar, alguém vai estar fazendo a coisa igual. Então, a taxa de mortalidade do nosso negócio vai estar diretamente relacionada com a incapacidade que a gente tenha de saber por quanto tempo ele vai durar. É uma empresa química que tem o princípio de, quando ela lança um produto de sucesso, ela cria uma equipe interna para concorrer com esse produto. Ela sabe que aquele produto terá uma duração tão efêmera, tão pequena, tão limitada, que ao invés de deixar que o concorrente descubra de uma forma melhor, ela cria imediatamente uma equipe para poder concorrer com ela mesma. Porque esse desenvolvimento do novo produto vai acontecer necessariamente. A tendência de alguém conseguir fazer a mesma coisa que nós fazemos por um preço menor e uma qualidade melhor é parte do que nós temos que levar em conta quando abrimos uma empresa. Aí vem uma quarta questão interessante. Qual o risco que nós temos nesse negócio? Quando a gente faz análise SWAT, usando uma terminologia mais sofisticada, mas não menos prática do que a análise do risco que está envolvido, nós temos que saber quais são os fatores externos que podem nos levar a não sermos bem-sucedidos. Há uma mudança de legislação que nos atrapalha? Há uma chegada de concorrente que possa nos atrapalhar? Há uma possibilidade daquele produto sair de moda ou aquele serviço não ser mais demandado? Enfim, nós, quando fazemos um projeto, uma empresa, a gente tem que levar muito em conta, não de maneira pessimista, ao contrário, de maneira objetiva, o que pode estar colocando em risco o nosso negócio para nos acautelarmos antes, movidos para uma decisão interna nossa, não em função daquilo que o mercado venha nos impor. A quinta questão é muito prática, é com relação à renda esperada. Se nós estamos abrindo um negócio, é porque nós queremos uma determinada renda. Se a renda for alta, provavelmente é um negócio de curto prazo. Nós temos que ter uma ideia, uma dimensão do tempo e do volume que essa renda vai representar. Se é uma renda de longo prazo, que nós vamos ter que fazer um investimento de tal maneira que ela seja perene, que ela dure por muito tempo, nós também temos que ter a ideia clara. Então, quando o senhor vai fazer o cálculo do que você pretende fazer, tomando em conta os riscos e a renda pretendida, vai nos dar um terceiro fator importante, que seria justamente a sexta questão que eu colocaria para os senhores. Qual é o capital que eu preciso para o sucesso do meu negócio? O que eu tenho que fazer? Que volume de recursos eu preciso ter disponível para evitar aquela velha expressão também dos nossos sábios pais e avós. Nadei, nadei e morri na praia. Ora, a falta de capital, a falta de recursos é essencial, um ponto essencial para que a gente se precate antes do negócio, antes de abrirmos, antes de tomarmos os riscos. porque ninguém tem quantidade de recursos infinitos. Pode ser mil dólares, mil reais, mil francos, mil libras. Se esse dinheiro for necessário, que nós sabemos que nós temos 500 libras, 500 dólares, 500 francos, 500 reais, efetivamente nós temos que saber de onde a gente vai buscar esse recurso que estará faltando até nós chegarmos. o que se usa falar aqui em Brick Even, o ponto do equilíbrio, ou qualquer termo que a gente queira usar. Qualquer empresa que se inicie, sem que a gente tenha noção dos recursos necessários, e aqueles que a gente não tem, onde nós vamos buscá-los, seguramente vai ser um ponto que poderá nos levar a não ser bem sucedidos nesse negócio. Uma sétima pergunta que eu quero colocar para os senhores é que tipo de direitos e propriedades vão fazer parte desse negócio? Nós temos que ter algumas garantias, nós vamos registrar a nossa marca, nós vamos ter que ter equipamentos, nós vamos ter que ter uma propriedade onde instalar esse produto, enfim. Toda empresa tem que ter um ativo fixo necessário, toda empresa tem que calcular o quanto ela vai precisar dispor para ter um mínimo básico para ela funcionar. E isso, como se diz na tecnologia contábil, chama-se ativo fixo. Ativo fixo não gera receita. São valores que serão imobilizados, como também diz a palavra do bem, no seu negócio. Se nós não temos uma ideia muito clara da quantidade de dinheiro que vai ficar parado sem render nada, nós dificilmente poderemos saber quanto mais nós vamos precisar de capital, de giro, de recursos disponíveis para nós podermos efetivamente fazermos com que aquela atividade venha a ser lucrativa. O último ponto que eu queria colocar nesta reunião é a importância do que a gente chama de intangível nos dias de hoje. Antigamente, uma empresa valia pela quantidade de máquinas, pela quantidade de equipamentos, os edifícios e assim sucessivamente. O que, na terminologia normal, a gente chama de ativo fixo. Ora, o ativo fixo, ele não gera, hoje em dia, nem valor. Em geral, as empresas hoje alugam o prédio, alugam a máquina, alugam o equipamento, alugam gente e assim sucessivamente. Mas, o grande valor da empresa, hoje em dia, é o quê? É a capacidade que a empresa tem de gerar lucro. Que são os seus colaboradores, por um lado, e o produto final, por outro. Ora, isso tem que ser garantido a vocês. Então, quando vocês forem contrastar as pessoas, as pessoas têm que ter um termo de confidencialidade assinado com os senhores. porque, da mesma maneira que se os senhores não patentearem o seu produto, não fizeram o registro da marca, do seu nome e daquilo que o senhor está vendendo, os seus colaboradores são um ativo no qual o senhor vai investir recursos. E se eles puderem sair da empresa amanhã e transformar isso numa receita dele ou vender essa receita para terceiros, os senhores estarão colocando em risco aquilo que os senhores esforçaram por criar. Assim como os nomes, as ideias, os processos, tudo isso tem que ser devidamente guarnecido. Antigamente, a segurança da empresa, a gente dizia o quê? Segurança patrimonial. É o guarda armado lá da fora para deixar o ladrão levar ao computador. Hoje, os hackers demonstraram que isso não vale nada. Se a gente não tiver uma proteção dos segredos ou sequer das informações da empresa que estão guardadas dentro do computador que o senhor está usando para nos ver, a sua empresa está em risco. Eles podem ser destruídos, podem ser furtados, podem ser transferidos e podem ser mal utilizados. Ora, a segurança do patrimônio seu está muito mais no intangível do seu banco de dados, dos seus nomes que têm que estar patenteados, certo? Na sua forma de atuação, no registro da sua marca, no website de sua propriedade do que propriamente na situação física de um bem que são corrosíveis, são vendáveis, são destruíveis, são transferíveis e assim sucessivamente. Então, leve em conta essa oitava e importante questão. Eu tenho o copyright da minha empresa, eu tenho as marcas minhas protegidas, eu tenho a minha propriedade intelectual que é até um método de fabricação ou de distribuição efetivamente garantido ou não. Se nós não tivermos, como dizia o famoso e legendário Rolim Datan, se eu não tiver dinheiro para fazer um seguro, prefiro não ter um avião, porque um dia eu posso perder o avião, mas se eu tiver seguro eu continuo voando. Voem sempre com a proteção da sua marca, da sua patente, do seu produto. Obrigado.